olá pessoal do canal e aí pessoal como é que vocês estão tudo bem com vocês espero que estejam todos muito bem em nome de jesus cristo olha aí pessoal que imagem maravilhosa barragem de jati muitos já conhecem é mas para quem está chegando para quem é novo aí no canal para quem está acessando esse vídeo pela primeira vez ou vendo essa maravilhosa barragem pela primeira vez a barragem de jati na cidade de jati no ceará é a primeira barragem no estado do ceará a receber as águas da transposição do rio são francisco barragem pessoal está vertendo água aí pelo vertedouro como vocês podem ver as águas elas estão indo lá para o açude atalho né barragem de atalho que a gente conhece aqui como açude do atalho e a barragem de atalho está com duas comportas abertas pessoal dela é liberando bastante água também para a barragem de porcos e a barragem de porco por sua vez também está com comportas abertas liberando água para a barragem de cana brava cana brava também está vertendo água para a barragem de cipó minha barragem de cipó também já está vertendo água a barragem de boi um e boi dois as barragens aí pessoal última citada e boi um e boi dois elas são anexadas aliás a barragem de cipó boi um e boi dois praticamente quando estiverem completamente cheias vão vai ser praticamente uma mesma barragem mas principalmente boi um e boi dois elas são anexadas então essas barragens é essas duas últimas barragens aí elas com elas vão acumular 35 milhões de metros cúbicos e a prioridade do governo pessoal está sendo justamente justamente isso é fazer com que as águas desçam né perenizando todo o rio aí todo o leito do rio passando por essas barragens aí que já já tem bastante água essas barragens tá e o a prioridade é fazer o preenchimento aí dessa barragem aí de boi um e boi dois para poder liberar água pessoal lá para os estados da paraíba e rio grande do norte através lá do cuncas um túnel cuncas um é um túnel de 15 quilômetros pessoal por debaixo da serra aí a obra fenomenal e é esse túnel que vai fazer com que essas águas deságue deságuem lá no estado da paraíba e a gente já está nós do ceará né pessoal corações aí plenamente preenchido de alegria transbordando de alegria de de emoções de prazer né em ver essa riqueza na nossa terra e nada mais justo que nossos irmãos também da paraíba e do rio grande do norte é recebe essas águas o canto o quanto antes e se deus quiser brevemente um curto período de tempo aí pessoal eles vão estar recebendo essas águas que a barragem de boi um já está recebendo bastante água boi um e boi dois então brevemente vai estar vertendo água também para o cuncas um das águas chegar na paraíba tá bom pessoal essa informação é pra vocês fiquem todos com deus e até um próximo vídeo e aí